É só fumaçar pro alto porque hoje é baile de favela Aê piranha, vem com as suas amigas, não se agreda não, tá? Esse é o DJ Kina, balança o brano e vai soltar a fumaçar pro alto, caralho É daquele jeito, putaria criminosa pra piranha É a DJ Kina, ei DJ Kina Olho no lance, porque eu sei que tu é putiário Olho no lance, porque eu sei que tu é putiário Olho no lance, porque eu sei que tu é putiário Tela que é o Joel, a Rafaela, a Camila, a Vanessa, a Paolo, o Hayat Olho no lance, porque eu sei que tu é putiário Olho no lance, porque eu sei que tu é putiário Me pede que bata, com o pão, nossa cara cheia de maldade, a cabeça, ela lábe Olho no lance, porque eu sei que tu é putiário Me pede que bata, com o pão, nossa cara cheia de maldade, a cabeça, ela lábe Ela não se contenta com um, ela quer fuder, é com geral No baile tá 17 ou no baile do ponte não Ela incorpora, atriz pornô em cima do pau Ela incorpora, atriz pornô em cima do pau Ela incorpora, atriz pornô em cima do pau Muito louca de maconha, ou ela passa mal Muito louca de lança, de maconha passa mal Ela incorpora, atriz pornô em cima do pau Ela incorpora, atriz pornô em cima do pau Ela incorpora, atriz pornô em cima do pau Muito louca de maconha, ou ela passa mal Muito louca de lança, de maconha passa mal É ritmo de bandido, é ritmo de ladrão, tá? Puta que pariu, puta que pariu DJ Gui na pação e tu nem viu Ele é o DJ Gui na pação e tu nem viu Ele vai lançar o brilho, vai soltar a firma, sapo alto, caralho Fala com o trem, fala Fala com o trem, fala Fala com o trem, fala Fala com o trem, fala